Aô, seus malacabados, tudo? Tudo bom? Seja muito bem-vindo ao pior canal do YouTube. E agora, no Sepúlveda Responde, a pergunta é do Clédson Souza, que é um malacabado também, Clédson Souza. E aí a pergunta dele é a seguinte, boa tarde, Chico Sepúlveda, é isso mesmo. Me chamo Clédson e há alguns meses encontrei e comecei a seguir o seu canal e sou fã do seu trabalho. Muito obrigado, muito bem-vindo aí de novo, seja bem-vindo ao pior canal do YouTube. Gostaria de pedir, e aqui ele continua, gostaria de pedir ajuda pra escolher uma moto pra manter por prazo indeterminado. Ou seja, moto pra casar, filho, vai casar. Ó, e ele diz aqui, ó, já tive DR 180, DT, desculpa, DT 180, né? Ele chegava todo defumadinho, né, nos lugares. Fez, é antiga, Teneré 250 2011, só alegrias, comprei zero e rodei 25.000 km. Teneré 2014, terrível, comprei com o discurso de que era o único dono. Essa segunda Teneré empenou o quadro, soltou a pinça de freio completa, vixe. Perdeu o parafuso do chassi, desculpa, a moto tá aparecendo, a moto se desfazendo. Perdeu o parafuso do chassi, folga no cubo traseiro, isso é normal. Problemas diversos no cabeçote e, por fim, começou a bater biela. Perdi essa moto porque devolvi onde comprei depois de gastar uns 8.000 reais em manutenções e não consegui deixá-la em dia. Tá vendo que é perigoso comprar moto em lugar sem procedência? Aí. Por fim, comprei uma Fez a 250 e rodei 23.000 km. Você vê que ele roda bastante, né, com as motos. Moto perfeita pra estrada, mas acabei precisando vender no início da pandemia, porque fiquei 100% em home office. Porém, agora, com o retorno do trabalho presencial, duas vezes por semana, preciso novamente comprar uma moto. Eu moro em Suzano e trabalho em São José dos Campos, São Paulo. Rodo 130 km por dia. Baralho, meu irmão. Só pra ir trabalhar. Gente, 130 km por dia pra ir trabalhar. O consumo da Fez era exatamente... Era excelente, desculpa, gente. Era excelente. Eu gosto da... Por que eu fiquei com isso na cabeça, gente? 130 por dia. Eu gosto da... Já sabem, né? Vamos pensar aqui na moto legal pra ele, hein? Eu gosto de Teneré e sei que dê azar em pegar uma moto que não foi cuidada. Depois dela colocar minha vida em risco por diversas vezes, não compraria uma usada novamente. E não gostei do visual da Lander ABS. Gostei muito da Fez a 250 como um todo, mas eu gosto de ruas de terra. Quando uso em lazer, teve uma vez que não consegui subir uma rua com a Fez a 250. Patinava por estar fora do habitat natural. Fiquei encantado com a G310GS, mas vi que o custo de manutenção é alto. Vi diversos vídeos seus sobre a Versys X300, mas me incomoda pensar em fazer revisões em outra cidade a cada 3 mil quilômetros. E o consumo dela também me parece alto para o meu uso. Vou rodar muito. Quero comprar uma moto e ficar com ela um prazo longo, alguns anos. Seguro na minha região é caro. Porém, a diferença de consumo entre a Versys e a Gs faz a diferença... Faz a diferença. O custo das revisões da Gs é surreal. Cotei a revisão de 40 mil quilômetros e me falaram que fica a partir de 3.500 reais. Chico, por favor, me ajude a escolher um modelo com o melhor custo-benefício para o meu uso. Pretendo fazer viagens para o sul de Minas num raio de até 500 quilômetros de distância aqui de casa. Uma vez a cada dois meses, em média. Uso diário de 80% em rodovia, 10% em estradas vicinais e 5% em cidade. Muito obrigado. Kledson Vanilson. Kledson. Que tarefa cabeluda, viu, velho? Porque você quer uma moto para casar, mas você não é um bom casamenteiro, não. Porque você se desfaz dela. E aí é uma brincadeira que eu estou fazendo. A cada o quê? A cada dois anos você se desfaz. Mas aí dá para entender. A cada dois anos, não. Desculpa. Quando ela chega aí nos 25, 23 mil, você se desfaz da pobre coitada da moto. Mas dá para entender porque você roda muito e você precisa de uma moto aí que começa a não dar problemas. Então eu já coloquei isso em mente. Que você, a cada três anos, vai precisar trocar de moto. Então esse discurso de moto para casar não rola. Mas é por um longo período. Na realidade, quem criou esse discurso aqui fui eu mesmo. Porque você não falou em momento nenhum de moto para casar. Mas é um longo período aí que você precisa de moto. Três, quatro anos. E aí lembrando, não é nem um longo período, galera. Desculpa. Porque como ele roda muito, não dá nem para a gente pensar assim. É uma moto para ele ficar cinco anos. Não dá. Porque ele roda 130 quilômetros por dia. Então é muito chão. Ele realmente não tem como ficar sem ter um gasto alto com uma moto aí por cinco anos. Não dá. Então eu botei moto para casar porque tem aqui o comentário dele que ele quer por prazo indeterminado. Então não dá para ficar muito tempo com uma moto. Lembrando que o Clédson ele roda bastante. Então até pela necessidade dele, ele vai ter que trocar de moto a cada três anos. No máximo cinco. Mas tipo no máximo. Porque a moto já vai estar com muita quilometragem. Então Clédson, você só não me disse. E aí eu peço novamente. Quando vocês me mandarem as perguntas. Porque senão eu vou começar a descartar algumas perguntas boas. Eu preciso saber quanto vocês tem para investir. Porque você, Clédson, você me falou aqui de algumas motos. Que zero quilômetro eu vou ter noção de quanto você tem. Então eu vou deduzir que você tem até 36 mil reais. Para poder investir nessa moto. Investir que eu digo é comprar, tá gente? Porque moto não é investimento, é passivo, tá? Mas para você comprar uma moto. Eu vou deduzir que você tem 36 mil reais. Porque eu vou tomar como base o preço da G310GS. Ok? Mas por favor galera, quando vocês me mandarem as perguntas. Mandem com preço, com valor que vocês tem, orçamento. Quanto é que você tem para poder comprar a moto. Porque senão fica difícil. Fala peso, altura, proposta. O Clédson falou a proposta. Faltou saber o peso, altura. Tudo isso é importante. E quanto vocês tem de orçamento para poder comprar a moto. Sem isso eu vou ficar no ar. E aí eu acabo descartando algumas perguntas. Porque não tem lé com crédito. Não tem como eu dar sequer uma resposta correta. Mas no caso aqui do Clédson dá para a gente deduzir. Que ele tem aí até 36 mil reais. Clédson. Sua situação é bem complicada. Porque você cotou duas motos boas. Mas realmente quando chega no preço de manutenção da G310GS. G310GS. Fica absurdo. 40 mil quilômetros, 3 mil e 500 reais. Mas tem o seguinte. A BMW. E aí eu vou colocar. Eu não vou bater o martelo. Compre essa. Não vou fazer isso. Porque sua situação é você que vai entender se o teu bolso vai caber ou não. A BMW ela está fazendo uma promoção para as últimas motos de 2020. As últimas G310 de 2020. Se aí próximo a sua cidade ou na sua cidade tiver uma BMW ainda com raspa de tacho da G310GS de 2020. Veja se eles ainda tem a promoção de 3 anos de garantia e 3 revisões grátis. Talvez, talvez, talvez a BMW faça essa mesma promoção com a nova G310GS. A nova que inclusive eu fiz o vídeo aqui no canal. Tá? Que ela está com acelerador eletrônico. Ela está bem melhor. Mudou aí o farol. E, nesse caso, 3 revisões grátis. Talvez você economize uma bela de uma grana. Comparada a qualquer outra moto que você compre. Porque você, eu sei que você vai alcançar aí as 3 revisões rapidamente. Porque você roda 130km por dia. Mas, ainda assim, se você colocar na ponta do lápis, cada revisão dessa custando R$ 1.000, você vai estar economizando R$ 3.000 em revisões. Esses R$ 3.000 você pode já passar para essa revisão dos R$ 40.000. E isso se você comprar uma G310GS nessa promoção que a BMW faz. A BMW está sempre fazendo essa promoção. 3 anos de garantia e 3 revisões grátis. Então, se você conseguir comprar a G310GS, vale a pena. Porque esses R$ 3.000 que você vai economizar nas 3 primeiras revisões, você já aguarda para essa de R$ 40.000. Pense nisso. Eu estou fazendo simplesmente uma operação racional. Ah, tio Chico, mas vale a pena uma G310GS para rodovia, para vias vicinais, como ele falou aqui, e para a cidade? Claro que vale. Para os 130km diários que ele precisa, é mais que o suficiente. A G310GS, ela dá para você pegar a rodovia com ela tranquilamente. São 34 cavalos, galera. 34 cavalos a motocicleta. Tranquilo, tá? Vai alcançar velocidade para poder ultrapassar. Vai ficar tranquilo. Garanto isso, porque eu já acompanhei uma G310 em viagem, eu com o Vestron e essa moto comigo, com garupa a moto. E ela ia acompanhando a Vestron tranquilamente até 120km por hora. Então, mesmo ela tendo um tanque aí de 11,5 litros, ela vai te atender, porque aí vem um outro ponto positivo da G310GS. Ela é muito econômica. Mas muito econômica. Mais econômica do que a Vestron, bem mais. Chegando a mais de 30km por litro. Mais de 30km por litro. Então, eu vou, Clédio, já que você colocou essas duas motos, eu sei que muitos inscritos vão sugerir motos usadas. E aí, galera, vou pedir que vocês comentem aqui, deixem a sugestão de vocês. Lembrando de respeitar a minha, tá? Deixo a sugestão de vocês. Pode ser moto zero, pode ser moto usada, ok? Eu vou seguir mais a linha que o Clédio quer. Ele não quer moto usada, ok? E ele falou de duas motos. Então, eu vou seguir essa linha dele, ok? E vocês, se vocês quiserem, coloquem aí a opinião de vocês, tá? Sugerindo moto usada ou zero quilômetro. Tá bom? Seguindo aí até 36 mil reais. Lembrando que o Clédio não quer moto usada. Pela experiência ruim que ele teve. Mas vamos lá. Se você pegar uma Versys X300, que eu acho excelente também. E pra rodovia, ela é ideal. Ela não é uma moto ideal pra cidade. Então, na rodovia, você vai conseguindo uma tocada boa aí. Até 100 quilômetros por hora. Você faz aí 24 quilômetros na rodovia. 24 quilômetros por litro. Ela vai te dar mais segurança. São 40 cavalos. É uma moto mais completa. Porque você vai pegar a versão Tourer. Com esses 36 mil. Você vai pegar... E lembrando, a Versys X300 é melhor do que a G310GS. Porque ela é bicilíndrica. Cara, muito melhor uma moto bicilíndrica. Ela vai te dar mais segurança na rodovia. Em ultrapassagens. Ela vai te dar... Eu acho a moto confortável. Tem gente que não acha a Versys confortável. Eu acho ela confortável. Eu gosto. Eu prefiro a Versys. Por ela ser bicilíndrica. Tá? Mas ela vai ter um consumo maior. 24 quilômetros por litro na rodovia. Você fazendo esse traslado. Esse é o ponto negativo. O ponto positivo é que você vai ter uma moto mais potente. Mais confortável. Mais segura. Né? Pra você fazer a viagem aí. Pra fazer a ultrapassagem. Tá? Agora, qual a vantagem da G310GS? Ah, outra coisa. Da Versys. As manutenções em garantia agora não são de 3 em 3 mil. E sim de 6 em 6 mil. A Kawasaki mudou. Então, você pode sim fazer manutenções de 6 em 6 mil quilômetros. Ok? Então, acho que é com 6 mil, 12 mil ou 10 mil. Acho que é de 6 em 12. Acho que é de 6 em 6 mil. Então, não é mais de 3 em 3 mil, não. Mudou isso, tá? E aí, já melhora a situação. Mas, sinceramente, eu iria... Eu, particularmente, eu pegaria a Versys. Eu sei que ela vai ter maior consumo de combustível. Mas é uma moto que vai me dar mais segurança de ultrapassagem. É uma moto mais forte. Mas, cara. Clédson. Se você quer ir na razão e no consumo de combustível que tá caro pra caramba. Vai de G310GS. Agora, a ressalva que eu quero fazer e a observação é... Só compre a G310GS se você conseguir a promoção da BMW de 3 anos de garantia que eles dão. Essa moto tem 3 anos de garantia com 3 revisões grátis. Fora isso, não compre. Vai de Versys X300. Porque se você comprar a G310 com as 3 revisões grátis, você vai economizar 3 mil reais que você vai guardar, teoricamente, pra aplicar isso quando a moto estiver com 40 mil quilômetros. E as duas motos vão te dar aí toda a tranquilidade da garantia da Kawasaki, qualidade da Kawasaki, qualidade da BMW. Essa versão agora da G310GS 2021, ela tá bem superior. Os problemas que tiveram nas versões... No início da G310GS não tem mais, tá? Foi uma moto que realmente veio pro Brasil com muitos problemas. Na realidade, no mundo, ela... Quando a BMW lançou essa moto, ela veio com muito problema. Portugal teve muito problema. Aqui no Brasil também teve. Mas agora parou, tá? A moto parou de dar esses problemas que tinha lá no início. E são motos confiáveis. A linha G310. Tanto a R quanto a GS. Então, resumindo. Particularmente, eu ficaria com a VSX300 por ter mais segurança, por ser bicilíndrica, sempre ter mais segurança de ultrapassagem e tudo mais. Mas o ponto negativo é o consumo excessivo. 24 quilômetros por litro, tá? E aí você tem, sim, revisões a cada 6 mil quilômetros. Não mais 3. Então, legal. Mas, racionalmente, a BMW G310GS vai te dar muita economia de combustível. Ela vai fazer mais de 30 quilômetros por litro. Vai lhe dar 34 cavalos. Uma potência razoável aí, tá? Melhor do que todas as monocilíndricas de até 300 cilindradas da categoria, tá? Trail, mais do que... Vai lhe dar mais segurança e conforto do que uma XRE, do que uma Lander. Enfim, então, nesse caso, dá razão. Você comprando com a promoção de 3 revisões grátis, que você vai economizar aí no mínimo 3 mil reais, vai de G310GS, tá bom? Um beijo, Clédson. Espero ter ajudado. Galera, deixa aí o comentário de vocês. Deixa a sugestão de vocês. Pode ser usada, pode ser zero. Mas lembrem-se, o Clédson, ele gostaria de moto zero, tá bom? E ele tem até 36 mil pra comprar essa moto, tá certo? Um beijo pra vocês. Deixe o comentário. Clédson, leia todos os comentários. Aqui é uma comunidade, tá todo mundo se ajudando. Então, leia os comentários da galera, porque eu tenho certeza que vai clarear um pouco mais a sua dúvida. Tá certo? Um beijo pra vocês. Muito obrigado. Se você gostou, manda um pix pro lá de cá. Aí, ó. Fale com, arroba Chico Sepúlveda. Se você puder, me segue lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda, tudo junto. Promoções dos patrocinadores dessa, que é o pior canal do YouTube, todos os dias, tá? Meus patrocinadores, todos os dias, colocam promoções lá. Então, vale a pena. Lá no Instagram, Chico Sepúlveda. Tá certo? Um beijo pra vocês. Se inscreve no canal. Já deixa logo o joinha. Não esquece do joinha. E se você quiser, se torna apoiador aqui do canal. Apoia.se barra Chico Sepúlveda. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Inclusive, os meus patrocinadores, todos aqui na descrição deste vídeo. Um beijo pra vocês. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.